Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras, às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram, que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. Muito bem-vindo. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Mais perguntas aqui. Felipe Gomes, qual a quantidade de bicarbonato para conseguir ser eficiente? Gente, cara, suplementação de bicarbonato é meio embaçado, velho. É meio embaçado. Por quê? Boa noite, vamos falar sobre glutamina logo mais. Por que suplementação de bicarbonato é embaçado? É altamente eficiente. É eficiente, tá? Mas é embaçado por conta do efeito colateral. Então, como que o bicarbonato atua no nosso corpo? A gente vai ter um mecanismo de tamponamento. Quando você faz exercício de alta intensidade, você acaba liberando íons H+, e isso faz o pH da sua musculatura diminuir. Você começa a entrar em acidose. Isso ativa alguns sinais de alerta no seu corpo relacionados com a fadiga do nosso sistema nervoso. Legal. Quer dizer, legal nada. A gente tem alguns mecanismos de tamponamento que conseguem controlar essas variações de pH. E o bicarbonato é um deles. À medida que você suplementa, você toma o bicarbonato, você melhora essa condição para controlar o pH durante o exercício físico. As doses, elas variam de 0,2 até 0,4 gramas por quilo de peso. É um tipo de protocolo. E aí, o legal é você tomar, assim, cara, bem antes do exercício. Pelo menos duas horas antes do exercício. Por conta dos malditos efeitos colaterais que eu acabei de citar para vocês. Quais são eles? Cara, a galera sente muito enjoo. Aquela sensação de que, cara, está voltando alguma coisa no estômago. Por quê? Para e pensa. Se eu colocar bicarbonato, esse bicarbonato vai passar pelo seu estômago. E no seu estômago você tem ácido clorídrico. E ele já vai começar a exercer o efeito tamponante dele por ali. Então, você tem esses efeitos colaterais. Eu começaria, se você nunca suplementou bicarbonato, eu começaria a tomar com as doses menores. Aliás, tudo que eu suplemento, eu começo com pequenas doses. E aí eu vou aumentando na medida que eu vou percebendo as necessidades dos meus pacientes. Beleza? Olha o Cadu aí. Tem que ensinar aquelas manipulações que você postou no Insta. Sim, eu vou ensinar. Eu estou postando no Instagram alguns protocolos meus de suplementação que eu utilizo. Inclusive, eu estou testando um protocolo em mim. Eu estou gostando do resultado. Mas eu vou ensinar esses protocolos para vocês no dia 17 de setembro. A gente vai ter um curso com transmissão online e também presencial. Eu estou aqui perto do metrô alto de Ipiranga, em São Paulo. Se você quiser fazer sua inscrição, cara, a gente está no finalzinho do lote. Esse lote vai virar na sexta-feira, meia-noite. Então, dá tempo de pegar um preço mais baratinho. Semana que vem vai encarecer, se não me engano, R$30,00. Tanto no presencial, quanto no online. Beleza? Me manda um direct depois pelo Instagram, que eu te passo...